Boa tarde, meu nome é Laísa Ramos, tenho 22 anos e atualmente eu exerço o cargo de técnico de atividade judiciária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Minha trajetória de concurso começou em 2014, que eu estava mandando o currículo para estagiar, que eu estava no terceiro período da faculdade de Direito, mas eu não era chamada nem para entrevista. E então, por conta daquilo, eu resolvi que estudaria para concurso. Resolvi estudar para o cargo que atualmente eu exerço, porque pesquisei na época e vi que era um concurso que o anterior já tinha acabado a validade, e eles tinham a pretensão de chamar bastante gente. Então, resolvi que seria para isso que eu estudaria. Na época, na faculdade, eu não tinha as matérias que caíram na prova, então eu sabia que eu tinha que procurar alguma aula, algum curso, alguma coisa. Pesquisei na faculdade, muita gente me indicou, o professor Rodrigo Menezes, que eu comecei a procurar as aulas e realmente eu vi que ele conseguia traduzir grego para o português. Ainda mais que constitucional é uma matéria que eu sempre tive dificuldade, é uma matéria que eu acho que é uma das mais difíceis do curso de Direito. Então, quando comecei a estudar, estudei por um mês, até que me chamaram para estagiar no Fórum da Rua da Minha Casa. Decidi que tentaria conciliar os três, a faculdade, o estágio e o estudo para concurso. Abraçaria o mundo com as pernas. Então, comecei. Fiquei nos três, fiquei assim por mais dois meses, até que saiu o edital do concurso, que eu queria muito. Só que na época eu até falava que o edital só saía em novembro, só que saiu em setembro. Na época eu fiquei desesperada, eu chorei horrores, porque eu achei que não daria tempo. Até que eu assisti um aulão do professor Rodrigo Menezes e nesse aulão ele falou a frase que eu guardei para o resto da minha vida. Que é tempo não se tem, tempo se cria. Naquele momento tudo começou a fazer sentido. Vi que o esforço só dependeria de mim e que era melhor eu tentar. Eu já estava três meses naquele ritmo, eu sei que é pouco, mas decidi que não jogaria tudo para o alto. E que se eu não passasse é porque realmente tinha gente que merecia muito mais do que eu, realmente não era a minha hora. E então, nos dois meses entre o edital e a prova, eu estudei muito. E não saí do estágio, não saí da faculdade, continuei indo para a faculdade, não tranquei. E estudei muito. E fiz a prova em novembro. E em ezembro saiu o resultado que eu havia passado. Não passei nas vagas, passei no cadastro de reserva, passei em 108. Mas fiquei muito esperançosa, porque muita gente falava que eu tinha muita chance de ser chamada, inclusive o pessoal do meu estágio, que eu fazia estágio no TJ. E resolvi aguardar. Até que no ano seguinte, em 2015, dia 5 de junho, eu fui convocada. E dia 5 de agosto eu tomei posse. E em agosto agora eu vou me tornar estável, vou fazer três anos de TJ. E devo muito ao professor Rodrigo Menezes. Assim, para dizer que o que mudou na minha vida depois que eu passei. Minha vida mudou muito depois que eu fui convocada e mudou muito depois que eu tomei posse. Mudou porque eu conquistei uma independência financeira que eu achei que eu não teria tão cedo. Pude realizar diversos sonhos. Pude conhecer diversos lugares que eu não sabia que eu conheceria tão cedo. Consegui me formar nos 5 anos da faculdade de Direito, que por meio desse cargo eu tive dinheiro para pagar. Consegui terminar. Comecei a pós-graduação esse ano. Me formei agora em dezembro e já comecei após. E assim, o que eu tenho para falar para quem está tentando é que uma hora na sua hora chega. Que não vale a pena desistir. Que Deus vê quem é merecedor das coisas. Tudo é no tempo dele e tudo no tempo dele é perfeito. Que vale muito a pena lutar por tudo. Durante o tempo que eu estudei, eu sei que muita gente vai dizer que foi pouco tempo. Porque 5 meses é pouco tempo, mas eu estudei muito nesses meses. Eu madruguei muito, eu virei noites. E posso dizer que valeu muito a pena e que eu faria tudo de novo. Quantas vezes fosse. Estou pretendendo estudar agora para analista. E valeu muito a pena, muito, muito a pena. E para não desistir. Que tudo que a gente pode conquistar com o nosso cargo, da gente ver que é com o nosso esforço, isso não tem preço. Beijo.